Muito obrigado. O Fravinho foi o primeiro produtor que passou na na, passou pelo Racionais. Está trabalhando aí no com o MCI. Flávio Rasta está no time do Ninguém Tá Puro. É, o Rasta está no time de Ninguém Tá Puro. Ninguém Tá Puro, hein? Só gratidão a todos sempre. Verdade. Sempre quando eu tô quando eu tomo corongo eu sempre faço umas lives. Faz o quê? Quando tomo o quê? Tomo corongo. Quando o cara tá triste, o cara tá desiludido, eu entro na live. Aí quando eu tô feliz, eu também entro na live. Como eu tô sempre feliz, então não sei o que é isso. quando eu tô com raiva, eu faço os stories. Nossa Senhora, esse é meu medo. Esse é meu medo. Negona, agora vamos falar uma coisa. É. Você não quer que fala, mas vamos falar. A coisa tá séria. Fala. Eu tô vendo meus irmãos tudo aí. Carro, só carro de e-mail, dois milhões. Loucuras. Carrão da hora. Mó orgulho. Mas as árvores que o irmão postou, filho, não, filho, não faça isso. Só com bolinha vermelha, pequenininha? Só com bolinha vermelha, aquelas lá com caldo de meio milhão. Não faça isso. Não faça. Me ajuda aí. Me ajuda. Prosperidade. Me ajuda a mostrar prosperidade. Pelo amor de Deus.